salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui de call of duty battle royale 2.0 arzone rapaziada tomo aqui de novo no call of duty para poder marcar aquela presença de videozinho de qualidade todo dia aqui no canal para você que não assiste todo dia pode vir que todo dia tem vídeo aqui no canal e hoje já chegamos no cobre chegamos no battle royale só não é não rapaziada rapaziada e tá suja aqui no dar bem o meu dábio tá chegamos no battle royale sola aqui rapaziada para tentar mostrar nossas habilidades de noob né que verificar mapa tático nada rapaz sem gás chegando na tua posição sugiro que se mova olhei rapaziada tem que ruxar negócio é ruxar negócio é ruxar 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 assim que mata ruxando eu vou cair onde é lotado que me ruxar mesmo entendeu rapaziada quero ruxar agora quero acabar ruxando ouvir alguém aqui já era vai ser papo opa tem gente tem gente rapaziada eu vi passo ó tô rodeando a casa tô rodeando a casa vai se dá bom daqui é tática gente que é tática pode ficar tranquilo que tá cara eu vi um cara passando por aqui velho eu ouvi a de um cara morreu aqui rapaziada se é carrinho tá na ativa eu vou por ruxo tô nem não inimigo descendo na área de olho no céu e aí tá aí tá aí tá aí tá ixi tentou pegar de sniper que é muito aberto velho em cima é muito aberto não é muito bom não aqui tá em cima me ver deixa eu pulei lá de cima inimigo descendo na o cara não vê eu pulando acho que eu tô lá em cima ó é e o tiro o cara vai estar aqui em cima gente ó vou saiu daqui opa tá aí meu querido hospital rapaziada Opa, que dó, que dó do meu querido aqui, morreu meu querido, morreu meu parceiro Falenceu o cara ali rapaziada, ó, vixi, nem vi o que aconteceu, preciso de bala Preciso de bala rapaz, deixa eu ver se tá longe aqui O, a zona, tá muito longe não, mas acho que é bom ir, né Falar um cara correndo lá, ó Ih, carai, tá sem munição, agora que eu vi Agora eu lembrei, porque que eu troquei Cara, mano, tá vindo gás Tem nenhum carro por aqui, mano, nenhum automóvel, mano Tem um automóvel lá na frente aqui, ó Pegar e vazar rapaz, virar Zé Carrinho, vambora Vambora, que é Zé Carrinho, cara O bonde do Zé Carrinho, entendeu Salve rapaziada, ó, o carro do ovo passando aqui agora na sua rua Venha saborear o carro do ovo, rapaz Vem, opa, tô, carro do ovo aqui Alguém quer um ovo aí, alguém aceita o ovo, o que tá acontecendo? Alguém gostaria de comer o ovo frito? O carro do ovo tá passando, hein, rapaziada Venha saborear, não perde essa oportunidade de comer o ovo do carro do ovo Venha comer o ovo do carro do ovo, rapaziada Alguém aí estaria interessado em comer o ovo do carro do ovo? Alguém? Aqui só tem ovo de qualidade, não tem ovo estragado, só tem ovo bom, hein, rapaziada Alguém aí gostaria de degustar o ovo do carro do ovo? Hã? Alguém degustar o ovo do carro do ovo, opa, alguém comeu o ovo do carro do ovo Venha ser, rapaziada Saí Saí Saí, de lado treinado Aqui tem uma arma, uma doze, e agora Precisa de bala, mano Tem gás por perto, nova zona segura localizada Opa, bazuqueira Dinheiro Subir de nível, rapaz Para, tá comendo forte ali, hein Tem caixa de armamento chegando Opa Tá na onde? Tá longe? Tá longe de mim Tô com uma sniper ruim, rapaziada Mas é que eu tenho, hein E é que pode me salvar também Opa O cara chegando lá Tem gente aqui, hein, rapaziada Opa Matei o maluco, rapaziada Queria ver o luxo daquele cara, velho Ih, tem um cara ali, ó Olha essa arma aqui Ela não é muito boa, mas ela... Eita porra O cara lá em cima Lá em cima Fragou Lá em cima, ó Pulou O cara pulou, velho Tem gente aqui O cara lá Acho que é boot, velho O cara me vê assim E não matar Deve ser boot Opa Zé Carrinho Não, o cara descendo lá Ele vai vir pra cá Agora tem gente aqui Eu acho que tem Tô vendo o barulho, rapaziada Do cara andando Vai entrar aqui Cara, o cara tá rodeando aqui faz hora, velho Aí, ó Falei pra você O cara tá de bazuca, rapaziada Vamos pegar a arma desse cara agora Isso aqui é pelona, hein Tem mais um Tem mais um subindo, hein, rapaziada Só achar Que partida louca, hein Tem só 13 pessoas vivas Agora só restam 10 Você pode vencer Cara, eu quero trocar de arma Não consigo trocar de arma Conseguiu trocar de arma, rapaziada Tô feio de bala, rapaziada Do céu, vocês não têm noção Opa, opa Tem cinco pessoas Filha da mãe, velho Filha da mãe, rapaziada Faltava pouco, olha só Cara, velho Faltava muito pouco Terceiro lugar, rapaziada Primeira vez que eu fico em terceiro lugar Primeira vez Cara, que doideira, hein Que doideira Isso aí, rapaziada Já vão deixando aquele likezão Isso aí, rapaziada Já vão deixando aquele likezão aí Pra favorecer nós É o terceiro lugar Primeira vez Aê, seu safado Esse aí, rapaziada Esse aí, rapaziada Vão deixando aquele like Pra deixar monstro favorável Favorecido Refracável Fechou? É nóis, rapaziada Tomo junto Tô